Que menina louca safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela sentando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, não, não tô volto Sinto rebolando, te olhando, te instigando Tu vai me botando, chocando e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, me instigando Tu vai me botando, chocando e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, me instigando Tu vai me botando, chocando e eu deixando Sinto rebolando, te olhando, me instigando Tu vai me botando, chocando e eu deixando Eu te absta, sais e eu deixando Eu te estou roubando, te olhando, me instigando